Olá meninas! Hoje nós vamos falar sobre acessórios. Vou falar para vocês os acessórios essenciais que toda mulher precisa ter e tem o poder de dar um up ao look por mais básico que ele seja e que são, sem dúvida, um aliado poderoso para qualquer mulher. Fique comigo! Me chamo Márcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos. Se você está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vinda! O tema de hoje são os acessórios essenciais para toda mulher. Sem dúvida, os acessórios ou eles vêm para complementar uma produção ou eles vêm para ser destaque em um look. Você pode transformar uma roupa que está lá no seu guarda-roupa, seja um vestido ou seja uma blusica básica, colocando um acessório, você vai ver. Você vai ter um novo look lindo, encantador e diferente. O importante é você entender qual é o acessório ideal para cada ocasião e você terá ali uma gama de possibilidades. Os acessórios são extremamente democráticos. Então, com certeza, você vai encontrar um que você goste e que venha ao encontro do seu estilo. Os acessórios, eles mostram também um pouco da nossa personalidade. Então, hoje vou falar de todos eles e você fique atenta e veja qual é o seu estilo, qual o seu gosto e quais os acessórios que ficam bem em você. O importante é você usá-los. Vou começar falando sobre os brincos. Desde que nascemos, né? Aliás, amanhã eu vou ganhar uma neta e, claro, já comprei para ela um brinquinho de pérola. Desde pequena, o brinco, assim, é um grande parceiro de nós, mulheres. Eles podem ser pequenos, delicados, como uma simples bolinha de pérola ou uma bolinha dourada ou somente uma pedra, né? Uma pedrinha preciosa. Esses brincos pequenos, menores, eles podem ser usados no dia a dia, né? Ou no trabalho, porque são momentos, são ocasiões em que a gente não precisa e não quer chamar atenção. Então, os brincos pequenos, delicados, para o dia a dia, para várias ocasiões, né? Normalmente, a gente nem tira os brincos da orelha somente para dormir. Os pequenos brincos estão sempre acompanhando a gente. Os brincos maiores, eles podem ser usados também no dia a dia. Aí, vai depender do gosto, né? Do estilo de cada um. Lembrando que colar grande e brinco pequeno. Brinco grande ou sem nada ou com colar bem pequeno. Senão, não vai ficar bonito. Os maiores, então, sim, para as mulheres que gostam, podem ser usados, sim, de uma maneira informal, para o dia a dia. Os brincos maiores, joias, semijóias, né? Devem ser usados, sim, em festas mais formais, casamentos, formaturas e outras festas que pedem. Essas tragens mais formais são lindos, são elegantes, chamam muito a atenção, valorizam o seu look e podem ser usados, sim. Outro acessório importante que valoriza muito as mãos da mulher, principalmente, claro, são os anéis. Há mulheres que são loucas por anéis, né? Então, usam vários anéis. Lembrando que, para colocar vários anéis, eles precisam ser menores e mais delicados. Muitas mulheres gostam de usar anéis maiores, então, pode sim, mas somente um anel em uma das mãos, um anel grande, que pode ser dourado ou prata, ou pode ser com pedras preciosas ou semi-preciosas, vai ficar bonito, vai chamar atenção, vai destacar você. E aquelas que são mais delicadas, né? Tem um estilo, assim, mais meigo, mais romântico. Claro, pode usar somente a aliança, né? Ou um amparador de aliança, que fica super bonito também, elegante. Ou, se gosta de vários anéis pequenos, pode também. Outro acessório super poderoso é o colar. Porque ele fica próximo da região do meu rosto. E quando uma pessoa me vê, é claro, ela vai olhar para o colar e automaticamente para o meu rosto. Então, esse acessório, ele pode ser grande ou pequeno também. Pequeno são aqueles colares meios, delicados, pode ser de uma única volta. Ele pode ser delicado, mas com várias voltas também, como vocês estão vendo aí na foto. Você pode usar um único colar também. Há também a possibilidade de você usar os colares maiores. Os colares encorpados, tipo corrente, estão em alta. As mulheres que gostam, claro, podem e devem usar, né? Eles também dão um up no visual. Se você colocar no vestido básico, simples, sem nada. Mas você caprichar no colar, ele com certeza vai deixar você poderosa. Então, é um acessório muito importante. Mas também precisa saber usar. Inclusive, eu tenho um vídeo só sobre colares, onde eu falo a importância de combinar colares com os tecós. Está aqui em cima. Depois você poderá assistir. Agora, eu vou falar com vocês sobre as pulseiras. Claro, as pulseiras também são lindas. Chamam a atenção para o seu braço, para as suas mãos, né? E existem pulseiras também meias pequenas, delicadas, com pequenas pedrinhas e outras maiores. O que está bastante em alta agora é o bracelete. Então, pode usar para quem gosta, que vai estar super em alta. Ele fica muito bonito no braço. Ele destaca, lembrando que as pulseiras não podem contrapor com as mangas. Por exemplo, se você estiver com uma camisa, ela não pode vir para cima do punho, né? Então, tomar esse cuidado para deixar as pulseiras soltas. Mas é importante combinar as pulseiras. Vocês estão vendo aí nas fotos um mix de pulseiras, né? Somente douradinha, delicada. Você pode mesclar com cores, desde que seja também do mesmo material, cores que combinam. Você pode também mesclar couro com outros materiais. Aí vai muito do gosto, das cores que você gosta. Se você gosta de várias pulseiras ou se você gosta de uma única pulseira também, fica linda. O importante é você ter uma pulseira para estar usando e compondo o seu look. Outro acessório que é capaz de dar um up no seu visual em segundos é o lenço ou iSharp ou uma pachimina. Lembrando que os lenços estampados e bastante coloridos ficam bonitos agora no verão que está chegando. E os lenços lisos, sem estampas, ficam muito bonitos no inverno. E, claro, a pachimina, que é um tecido super quente, é uma lã, né? Também para o inverno. Você pode depois acessar o meu vídeo e ver, inclusive, as diferentes amarrações. Outro acessório que eu gosto muito é o relógio. Claro, existe uma infinidade, assim como todos os acessórios, né? Mas é bom a gente diferenciar um pouquinho a ocasião em que a gente vai usar. Existe o relógio que é para o dia a dia, para o trabalho, para sair, para passear, né? Em ocasiões mais informais. E existe aquele relógio um pouco mais sofisticado. Ele é um relógio mais caro. Ele tem umas pedras. Ele é mais chamativo. Então, esse tipo de relógio, conforme vocês estão vendo na foto que eu estou colocando, esses são para festas. São para eventos formais. Agora, eu vou falar de um acessório também importante, que na nossa faixa etária, né? Mais 40, a gente já está precisando usar. São os óculos. Hoje em dia, os óculos de grau, ele deixou de ser apenas, assim, uma necessidade. Não! Ele passou também a ser um acessório. Por isso que nas ópticas, a gente encontra uma infinidade de modelos e de cores. Eu mesma escolhi um óculos de grau transparente, porque aí eu posso sair com ele com qualquer roupa, né? Que ele vai combinar, inclusive, para ir numa festa de casamento, numa festa mais formal, num evento mais formal, né? E não adianta você não levar o óculos e depois ficar assim, tentando enxergar as pessoas. Escolham com bastante calma, mas tenha um óculos de grau que você vai poder usar em todas as ocasiões. E é claro, eu não podia deixar de falar de um acessório importantíssimo, porque ele protege os nossos olhos dos raios solares, que é o óculos de sol. Então, eu tenho, assim, um marrom com lentes mais claras e tenho um preto com as lentes bem mais escuras. Para mim é muito bom, porque eu consigo combinar com as minhas roupas. Então, fica a dica aí, né? Sempre que comprar um óculos, procure comprar conforme o formato do seu rosto. E também básicos e nessas duas cores que eu falei, marrom e preto. E por último, eu vou falar de um outro acessório, que também é muito importante, que são os cintos. Claro, existe uma infinidade de modelos e de cores. Os básicos, que toda mulher deveria ter, é um preto e um marrom. Com certeza, com essas duas cores, vocês farão combinações perfeitas. Meninas, se é uma coisa que existe, assim, numa quantidade imensa, são os acessórios. Existem tantos que a gente até se perde na hora de comprar. Mas lembrem-se, meninas, hoje eu falei para vocês os básicos, aqueles que não saem da moda, que você pode ter, que vai ajudar vocês a compor os looks. Então, meninas, procurem comprar sempre os acessórios mais clássicos e os de boa qualidade. E eu vou encerrar falando uma frase da Constança Pascolatti, que diz o seguinte. Ela afirma que os acessórios personalizam o look e dão charme ao estilo da pessoa, e ainda que usados de modo correto, deixam na mais contemporânea. Em suas palavras, eles vibram de forma silenciosa e delicada, e distinguem as pessoas, tendo o poder de dar acabamento à sua imagem. Fica aí, então, as dicas, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Na semana que vem, a gente volta a conversar, sempre dando dicas para vocês. Curta, deixe o seu like, se inscreva no canal, se ainda não é inscrita. Compartilhem com as amigas. E não se esqueçam de deixar os seus comentários. Tchau, meninas. Até semana que vem. E aí E aí Amém.